E aí gente, tô tranquilo, beleza? Então, hoje, trago um vídeo aqui no nosso servidor, né, Jabuti? Nosso servidor, né, mano? O melhor chip. Não, galera, comenta. Melhor chip, para. Melhor chip, galera. Já books. E, não, não, tirando o mérito do coletor, não, né? Coletor... Servidor meu, do Jabuti, e do coletor que tá aqui, ó, no Teb, mano. E, velho, velho, vou mostrar aqui o pessoal jogando aí... Eita, porra, travou, travou, mano. Travou. Ó o pessoal aqui, gente. Ó o pessoal jogando aqui, e essa cadeira estralando não sou eu peidando, tá? Eu juro, gente. Ih, Stux, eu posso falar uma coisa que vai acontecer aqui? É, eu sei, gente, tá travando às vezes quando a gente tem um monte de jogador aqui, mas vai ter vários lobezinhos depois, logo em seguida que o coletor vai programar pra nós aí, que o coletor é o programador mais bonito do mundo, não é mesmo, Stux? É, relaxa o pepeca aí de vocês. E aqui, nós vamos dar uns avisos pra vocês. Esse lag aí já foi falado, né? Agora as placas. O pessoal tá falando não, tem poucas placas, Stux, relaxa. pepeca gorda aí, que vai ter mais placas, vai encher tudo isso aqui de placas e mais novos mapas. Na moral, vai ser foda. Minigames! É, e vários minigames que vão vir já já, mano. Eu não vou dar spoiler aqui, porque não é legal, né? E outra coisa, opa, aqui. E outra coisa também, se você quiser comprar VIP, você faz o comando, o que, Jabuti? Barra, comprar. Barra, comprar e você clica aqui e vai parecer que... Não, não apareceu. Esquece, gente. Pra mim não aparece, mas Jabuti aparece, porque eu sou dono, né? Não precisa barra comprar pra dono, né? Mas, né, velho? Mas tá aí na descrição do vídeo, caso vocês queram comprar. Ah, apareceu no chat. Mostra no chatzinho. Olha, quer comprar VIP? Aí tem um linkzinho, galera. Só clicar. E pra vocês que não vê os players... Eita, porra, travou meu Minecraft. Pra vocês que não vê os players, clica no slime e GG. Agora, Jabuti, vamos mostrar o mapa troll que eu que fiz, gente. Galera, o melhor mapa. 2.0, galera. Vamos entrar aqui, ó. Aqui, ó. Do 12, o 12. O 12. O Jorge. O Jorge. Aqui, galera. Vou pegar o kit, o kit do... Eita, porra, não deu tempo. GG, galera. Peguei o do Popop. GG. Mano, o mapa troll foi atualizado e ele tá bem mais daorinha, mano. Na moral... Ah, galera, também, uma outra coisa. Acho que vocês perceberam que não fica oflicando a tela do Stux, porque a gente atualizou também o PL. É isso, é isso. O coletor. O coletor, ele atualizou o PL. É atualizão, né? Fizendo porra nenhuma, não. É nóis, né? Caralho, mano. Tá, ó, eu tô aqui. Ai, gastei uma flecha minha. Isso é burro. Que loucura. Viu? Pra quem jogava aqui no mapa, galera, percebeu que agora tem água, tem uns blocos diferentes, tem até uns blocos pra fazer MLG, please. Nossa senhora! Quase morri aqui. Tudo bem, galera. Luches! Tá difícil. Aê! Ai, morri! Nossa, velho! Eita, porra! Tô vivo, já muti, tô vivo. Luches, fica vivo. Ai, tô torcendo por você, mano. Galera, vocês viram aí, né? Tá bonito o mapa, mano. Não, não, não é que tá bonito. Tá da hora, mano. Porque, tipo, é muito engraçado essa parada de o mapa ser troll, porque realmente o mapa é muito troll. Nossa, Nossa, velho, na moral. Vida extra! Vida extra, estúdios! Ele é vida extra? Ih! Cadê? Cadê? Tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Ele não é... Ah! Tá lá, tá lá. Eu tô vendo ele lá. Eita, porra. Vamos comer essa maçã aqui. Corre, maluco. Corre, George. Corre, George. Corre, maluco. Corre, maluco. Eu tô bem aqui, galera. Tô bem. Só falta eu e ele, Jabuti? Vai, vai. Só falta vocês. Confirma essa peca aí, Jabuti. Galera, e se vocês querem confirmar com quantas pessoas foto, tá barra help. Barra help. Barra help. Tu vai ver, menino. Tu vai ver essa... Mano, eu vou lá no fist. É isso. Eu vou lá no fist. Posto. Ah, você tá achando que é... Você é ousado, então. Eu sou... Ele fez uma trap, Stux. Aproveita, vai. Vai rápido. Ih, ferrou. Não tem bloco. Ele tá te vendo. Não tem bloco. Ih! GG. Ih, Stux, ele fez uma trap. 10, barra 10. Não, pera, pera. Como é assim eu não tenho bloco? Eu tenho picareta de pedra. Ah, não dá de quebrar, né? Não, não dá. E falou que joga Minecraft não sei quanto tempo, ó lá. Ah, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha lá, o Jody. Mãe, meu Gil, vai, meu Gil. Vai, meu Gil. Tem problema, Jody. Que ridículo que eu fui, mano. Ainda mandou um easy no chat, hein, mano? Ô, louco, mano. Ô, louco. Você é bichão mesmo, hein, mano? Olha lá, mano. Vamos, vamos, Jabuti. Vamos dar barra lobby aí. Vamos entrar aí mais no mapa troll. Não, a gente não precisa. A gente tem um bagulhinho ali, um isqueirinho. Hã? O bagulhinho ali do lado. Não, que absurdo. Eu sei, eu sei o barra lobby que eu tô acostumado. Aqui, ó, aqui, ó. O mapa troll 2002. É o funk do Yuji. Ah, tá, já tem gente, já tem gente. Tá fechado, gente. Eu que sou burro, galera. Aqui, ó, o 12. Vamos entrar no 12 de novo, galera. E o Jabuti, depois de mim aqui, ele já vai gravar uma partida, galera. Então vai lá no canal dele. Sempre tá aí na descrição do vídeo. Mesmo eu não postando vídeo com ele, tá aí na descrição do vídeo, ok? Pra vocês poderem jogar. Agora vai ser disputado. Ah, não, não, pera, pera. Falar aqui pra vocês que tão falando assim. Ah, tipo, não tem kit pra não VIP. Vai ter, tá, galera? Relaxa a pepeca de vocês que vai ter. Ó, o cara caiu ali, mas ele já vai voltar ali, tá, galera? Ó, voltou, viu? Apenas um bugzinho visual, gente. É, bugzinho visual, gente. Que coisa. É, o mapa tá no beta, né, mano? Acabou de começar. Acabou de começar é bom, né, Jabuti? Tá no beta? Alfa, gama? É. Alfa, gama. Ah, que engraçado, mano. Ô, na moral. Já, já. Vou matar um Jojo aqui, ó. Não, não. Ah, first. Beleza, beleza. Tá, vida. Morri, Stux. Toma cuidado. Matou, boa. Matei, matei. Vou guardar essa flecha aqui, mano. Olha aquele caralhinho, aquele caralhinho, Stux. Ele tá com coisa de espada de Dima, aquele Mr. Gustavo ali. Esse cara aqui? Eu morri já, Stux. Esse cara aqui? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele nem tá me vendo, ó. Ele nem tá me vendo, ó. Eita, porra! Nossa senhora! Cadê a maçã dourada? Aí, eu morri! Como é que eu morri? Como é que eu morri, velho? Na moral, eu nem vi, mano. Ah, foi de arco. Ih, voltamos aqui. Mais uma. O Kaká Bular Mara acabou de pegar um kit de flecha que eu vi. Kaká é safadinho, mano. Então, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, né, mano, Jabuti? Por quê? Porque eu não quero me arriscar, né, mano? Olha lá o cara, safado. Eu vou esperar ele gastar as flechas dele. Olha a carinha dele, Stux. Tenta aí. Tenta aí, Stux. Você tá invisível pra mim, sabia? Tô calma. Você tá de hacker, né, Jabuti? É isso. O cara tá de hacker, Jabuti. Aí, a hacker, os aerônomos. Vai, mata. Vai lá matar ele, Jabuti. Por quê, às vezes, fica invisível nesse mapa? É porque o spawn é muito pequeno, galera. Aí, tipo, ele acaba ficando coisadinho. Não, não, não. Você tá viajando. Quando eu tava jogando aqui, uns inscritos falaram assim, Stux, você não tava me vendo, né? Aí ele respondeu, não. Aí ele falou, não, é porque na 1.8 ele buga. Que isso? Ah, é que a gente tem... Meu Deus do céu, tem um cara aqui! Que isso, o arônimos? Ah, morri! Cadê tu, Cadê tu, Jabuti? Tu tá invisível pra mim. Eu já jorgei, morri. Eu nem falei nada. Ah, por isso que tu tava invisível, né, gente? Eu sou o Bu. Esse daqui é o melhor mapa, velho, que vocês podem jogar, mano. Na boa. Vamos até mais uma assim no mapa. Agora eu quero vencer, tá, Jabuti? Obrigado, tá, gente? Vamos lá. Vamos entrar aqui e já vamos entrar pra vencer, tá ligado, bichão? Você é bichão mesmo, hein, mano? Cadê o mapa troll? Ele tá no seu cu. Aqui, aqui, ó. O louco, 12 ali, já bota. Vamos tankar, eu quero tankar agora, mano. Quero tankar. Mano, quer saber? O ceifador, nesse... Eu acho que nesse mapa o ceifador ajuda, hein, cara? Que ele suga a vida dos outros? É verdade. É verdade. É verdade. Nossa, mano, tem muita gente aqui, mano. Vixi, vixi. Ó, beleza, beleza. Já temos coisas encantadas, encantadas não, né? Mano, kit, kit, esse Minecraft é... It's OP fucking up. Não, mentira. Nossa, eu, mano, eu acho que é um dos melhores, velho. Vamos lá. Gripe. Na moral, eu gosto mais do kit do Spock, mano. Verdade. Eu vou ficar paradinho aqui, tá, Jabuti? Só de zoas mesmo aqui, ó. Porque eu não quero... Porque o cacá... Ih, morrer! Ah, então você morre assim, Jabuti. Isso é um merda, mano. Ó, tu vai ter que ficar vendo o cacá ali pra mim, tá? Mano, tem que ganhar, velho. Tem que ganhar, vai. Não, eu vou ganhar. Relaxa essa pepeca gorda aí. Eita, por que tem um... Do seu lado, do seu lado, do seu lado, Stux. Relaxa, relaxa essa pepeca gorda aí. Em cima de você, vai isso, porra. Aqui, aqui, aqui. Ah, ah, ali, ali. Que foi, que foi? Que foi? Carma, carma, dá uma cuidado. Tô calma, tô calma, tô calma, tô calma, tô calma. Alimenta! Tô calma, tô calma. Matei um, matei. Boa, boa, boa. Aí, mataram. Mataram? Boa, gente. Mas deu na mesma, porque o outro é VIP também. Fudeu, Stux. Deixa ele gastar, deixa ele... Não, deixa ele gastar, deixa ele gastar. Ah, ele nem tá ligado que eu tô aqui. Mentira, ele tá ligado sim, acabou de me ver. Ferrou, gente. Muito obrigado por que você... O que eu curto, velho. O que eu curto é que fica bem assiado quando tem um monte de gente com... Que? Calma, calma, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa essa pepeca. Boa! Mano, matei. Falta mais dois Stuxes, vai. Olha três, eu acho. Matei. Tu vai ver se esses moleques aí são VIP, tá? Bota três Stuxes. Não, 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 não tem mais nenhum. Tem mais nenhum. Vai, vai, vai na fé. Pega o Fosto. Beleza, beleza. Pega o Fosto. Boa, boa, é gordina quase com... Ih, tem um cara indo pro Fosto. Pera, 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 me fala quem é. Pera aí, eu tenho... É, é o Frosta. Cadê? Vai atrás de você, atrás de você. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa essa pepeca aí. Boa, mas vida, ele tá atrás de você. Chegou, 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 chegou em você. Morreu sozinho, morreu. Que lixo. Pega o Fosto, mas tudo sai. Tá, eu vou pegar, eu vou pegar. Relaxa aí, relaxa essa cocota gorda aí. Ó, se liga, se liga, se liga. Ó, graça Maria, polenta. Beleza, aqui é a curva. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, Rakuba. Nossa, um abraço. Falou, gente. Falta um ainda. Ele tava trecado aqui, como é que eu ia saber? Ah, não acredito. Ele fez uma trepa. Ah, velho. Ai, que dor de cabeça, gente. Ó, na moral, como é que eu ia saber que o moleque tava ali, gente? Mas o Tug, você fez, tá escrito em uma cara muito engraçada. Por quê? Porque quando você cai, ele faz uma animação muito boa. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. É, a esponjinha da sorte lá em cima, que é do primeiro Jabox. Agora é Jabox, né, galera? Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. O canal do Jabox tá aí na descrição do vídeo, como sempre. E é isso, e foi. Tchau!